E aí pessoal, bom dia, bom dia, sabadão, primeira puxada valendo, vai começar pelos Toro Bobê, os caras tudo na febre aqui do Toro Bobê, pra virar um temporal, aproveitando aí pessoal, não deixa de ativar o sininho, seguir o canal aí, tá ligado, todas aquelas paradas aí, o bicho vai pegar, olha esse golzinho aqui, que zero, mano. Esse gol aqui anda na arrancada, vou te falar, eu acho que mais de 15 anos que ele anda, mano, e sempre zerar desse jeito aqui, olha. Vou perguntar pra ele, aproveitar que tá parado aqui. Patrão, esse golzinho aqui anda na arrancada já faz mais de 15 anos, não faz não? Ah, faz um tempinho, hein? Era seu, já desde essa época aí não? Não, foi do Aureliano, né, uma época, aí eu comprei dele. Ah, tá, mas tá comigo acho que desde 16. É mesmo? É. É, mano, que eu lembro desse carro aqui, sempre desse mesmo naipe aí, né, mano? É. Zerado. Tem que tratar, né? Pode crer, mano. Interlagos ainda, né, mano? É, mas aí eu acho que era o Aureliano. Era o Aureliano. É. Eu peguei já em Piracicaba. Sei. Piracicaba, pode crer, mano. Zerado. Olha só. É isso aí, patrão, boa sorte aí. Valeu, obrigado. Zero, zero, zero. Louco, né? Agora vai começar, hein, mano? Mais perto de cima, hein, caralho. Valeu, patrão, beleza aí? Valeu, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Spacetech agora. Depois vem o Padilha ali do outro lado. Vamos lá. 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 Olha quem vem aí. Gustavo. E o Mancine, mano. O Gustavo aqui é o homem do Bala de Prata. Ele bateu para dar nada Olha aqui para a cena A hora das máquinas Terminadas, fico de rio radial E a academia, a academia tem poder Estando à esquerda, na hora do descido Gustavo, indo de noite 201 metros, temos 7 anos 13, 7, 7, 7, 13 Agora a serra, o caúcho Serra, o motor de esporte E o coiote Coiote é lá de Cuiabá Cuiabá, é isso aí, Cuiabá Cuiabá? Eu acho que é Cuiabá E o serra é lá de Rio Grande do Sul Amor Amor Cista da esquerda, abre-aibro, 14 Númeral, 199 Cista da direita, cá Númeral, 709 Máu, 24, número 207, seteira De volta ao topo em cenário de corso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Pista da esquerda, carro numeral 10 a 9, é o José Quinto Da pista da direita, numeral 11 a 11, é o Renato Cadiga Ele tem que passar na frente e só vai ser no final Tira no final da reta, passa o José Quinto na frente O pessoal está no Rio de Brasília, este ponto O inscrito é o nome de Eduardo Aparecido Silva Oitavo Zebrani, Alan Fontes, Júnior Francisco O Piai Júnior, Jair Francisco Alicante, Lucas Atleti, Líder Sartori A nossa é o Inimax O pessoal está no Rio de Brasília, Tiago Reis, Tiago Cabrano César Almoço, Pedro Sobrinho, Renato de Vale, Peter Pilar, Júnior, Marcelo Arco, Jair Francisco Alicante, Aliança Antônio Borges Vamos agora à semifinal O primeiro, bate a terapê, na turma do Rio de Janeiro O número 281, é o recordista, ele castrou o primeiro Agora vem, passa a liberar o voo do Rio de Janeiro Acelerando 6436, está garantido Gabriel Novela, em pista da turma do Rio de Janeiro 778 Bárbara Lula de Paula, o final do Rio de Janeiro Ele na ponta da esquerda É mais uma cintura, o final do Rio de Janeiro Vamos receber essa puxada, o segundo final do Rio de Janeiro Acelerando 646, está garantido Acelerando 646, está garantido Acelerando 646, está garantido Tchau, tchau. Tchau, tchau.